E voltei. Oi, tia, voltei. Tá bom, Ana Maria, toma isso aí. Oi, tia. Oi, tia. Meninas, olha só, a tia vai entregar a prova de volta aqui pro pessoal e já já volto pra explicar como é que a gente vai fazer a próxima questão, tá? Só um instantinho. Oi, tia. Tchau. 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 a questão de número 5. Brecha e tabuada. Essa tabuada aqui, essa tabelinha, a gente já fez, né? Só que agora tá tudo junto. Então, tem aqui, ó. Primeira tabuada de 2. 2 vezes 1 vai botar aqui do lado. 2 vezes 3 vai colocar do lado. 2 vezes 4 vai colocar do lado. E de novo lá embaixo, ó. 3 vezes 1 vai colocar aqui. 3 vezes 2 vai colocar aqui. E assim por diante, tá bom? Todo mundo conseguiu compreender? E E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto